Música Deputada Alice Portugal fala sobre sua volta ao Congresso Nacional. É com muito prazer, muita honra. O povo da Bahia me delegou pela quarta vez um mandato parlamentar aqui na Câmara dos Deputados e eu tenho procurado retribuir com qualidade, com fidelidade aos propósitos que aqui me trouxeram, estando sempre na lista dos 100 cabeças, dos 100 destaques do Congresso Nacional. E neste momento, comemorando um crescimento da bancada feminina. Música 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 Música